Mesmo no banco de réus, é interessante ouvir falar de si mesmo. Quando o promotor falava, parecia que ele falava mais de mim do que a do meu creme. Está aqui, meus senhores. Acabo de descrever, diante dos senhores, a série de acontecimentos que levou este homem a matar com pleno conhecimento de causa. Este homem, senhores, este homem é inteligente. Ouviram não falar, não é verdade? Sabe responder. Conhece o valor das palavras. E não se pode dizer que tem agido sem se dar conta do que estava fazendo. Chegou a mostrar remorsos? Nunca. Nenhuma só vez, no decurso do sumário de culpa, este homem pareceu abalar-se com seu crime abominado. Não posso deixar de reconhecer? Sem dúvida que ele tinha razão. Não me arrependia muito do meu ato, mas da sua obstinação espantável. Gostaria de tentar explicar-lhe cordialmente, quase com afeição, que nunca conseguiria arrepender-me verdadeiramente de nada. Estava sempre dominado pelo que ia acontecer por hoje ou por amanhã. Na opinião dele, a imaginação recuava diante desse atentado atroz. Ousava esperar que a justiça dos homens saberei castigar sem fraquejar. Mas não receava afirmar que o horror que esse crime lhe inspirava quase cedia diante de minha insensibilidade. Ainda não opinava o nome dele. O homem que matava moralmente a mãe devia ser afastado da sociedade dos homens. Exatamente como o que levantava a mão criminosa contra o autor dos seus dias. Estou convencido, meus senhores, que não acharão meu pensamento excessivo. Mas peço-vos a cabeça deste homem, e é sem escrúpulos que lhes dirijo essa palavra.